Ele é o cara. É o cara. Ele é o cara. É o cara. É o cara. É o cara da foto. Ricardo Polesso. Polesso. E é uma referência, né? Já em termos de educação fotográfica, é, pô, tá muito massa. Curso muito bem desenvolvido. É best-seller o trabalho. O livro que ele tem com o irmão dele é fodástico. Pode falar palavrão? Já falei. Vim, coloque o pinho aí. Mas é massa. Então eu venho acompanhando há muito tempo o trabalho dele. É uma referência mesmo. Vale a pena acompanhar, vale a pena fazer o curso. Ajuda muito, né? São técnicas que ele fala de uma maneira muito tranquila, fácil de você replicar no seu dia a dia. Nada de complicado. E daqui a pouquinho ele vai falar sobre como triplicar suas chances de ter fotos premiadas. É isso mesmo, Ricardo? Boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa live de estreia. Fala, pessoal. Boa noite. Todo mundo me escutando bem aí. Olha que introdução, hein? E como o tempo aqui é curto, eu vou ter que cair logo direto aqui, mas não sem primeiro aqui mandar um abraço bastante forte para toda a equipe do BPS. Meu amigo Rodrigo Nimer, esqueci os nomes, o Kleber, o Edu também. Toda essa equipe sensacional que vem já há múltiplos anos, né? Firmando o pé fundo aí no Brasil e no mundo como um dos maiores festivais de fotografia de todo o planeta. E para nós, o cara da foto, vai ser um enorme prazer, uma honra, trabalhar aqui juntos, pelo menos em como já foi falado aqui anteriormente. E no final eu vou contar para vocês também mais em detalhes como que vocês podem aproveitar aqui do lado do cara da foto também essa parceria aqui inédita, né? Junto com o BPS nessa edição aqui de 2021, né? Então, eu sei que a gente tem bastante coisa para falar, mas eu vou abrir agora aqui a minha palestra, a minha aula. Deixa eu ver se eu compartilho a tela aqui. E vocês me digam, por favor, se está tudo certinho, porque eu quero que vocês peguem, absorvam o máximo aqui de conteúdo hoje. Aparentemente está tudo ok. Vamos, vamos que vamos, então. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, muito prazer. Boa noite. Eu sou o Ricardo Polesso. Eu sou o fotógrafo, autor, best-seller e cofundador do Cara da Foto, que é o maior site de fotografia de viagem e paisagem de todo o mundo em língua portuguesa. E nessa aqui, você vê que hoje não para falar comigo sobre mim, né? Mas para ver como que você pode triplicar as suas chances de ter fotos premiadas, como essas aqui, por exemplo, que são fotos de todos, algumas fotos de muitos alunos meus que foram premiados, não só aqui no BPS, mas também aqui em outros festivais do mundo inteiro, né? Inclusive, essa aqui, da direita, do Adilson Sochodolá, que vocês podem ter visto mais no começo aqui da live, que apareceu na capa do festival, do livro do festival, se eu não me engano, de 2018, foi a capa que o Adilson fez aí, esbugalhou os olhos do júri e foi estampado aí na capa de todo o festival, né? Mas vamos em frente, tá, pessoal? Então, olha só, para a gente começar essa aula, essa palestra aqui, fritando pneus, que tal eu procuro para vocês aqui, ó, um jogo, uma brincadeirinha para a gente começar, vamos lá? Olha só, dessa, das duas fotos que você vai ver aqui, ó, da foto 1 ou a foto 2, essa aqui, eu gostaria que você me comentasse aqui nos comentários, ou pensasse em silêncio, qual das duas fotos você prefere, né? Tudo bem que é um lugar bastante bonito, eu fotografie aqui essas duas fotos lá na Itália, então é um lugar realmente de descolar a retina de tão bonito que é, mas eu queria que vocês pensassem aí, ó, na opinião de vocês, a melhor foto é a número 1 ou a número 2? Pensa um pouquinho aí, e eu vou arriscar aqui que você pode ter respondido, talvez, a foto 2, como assim, na sua foto preferida, será que eu acertei? Vamos seguir em frente, ó, dentre essa foto 3 e essa foto 4, ambas aqui de Toronto, na minha cidade, numa manhã de primavera, acreditem, nevou pra caramba nessa manhã aqui na cidade, eu saí de casa logo cedo, aí, passando frio pra caramba para fotografar, que não é sempre que você tem esse contraste, né, de neve e as cores, né, das flores todas ao mesmo tempo, né? Então, você que está assistindo aí, você prefere a foto 3 ou a foto 4? Pensa aí, rapidinho, ó, tá vendo que o pessoal acertou a foto passada ali, e eu vou arriscar, né, eu vou arriscar dizer que você talvez prefere a foto 4, será que eu acertei? Será que essa aqui é a aula de como adivinhar coisas, de como ser um mago da fotografia? Vamos seguir em frente. E olha só, e dessa foto aqui, você prefere a foto 5 dessa cobra ou a foto 6 da mesma cobra, na mesma situação, no mesmo dia? Responda aqui do ladinho o que você prefere, eu vou arriscar falar que você talvez prefere a foto de número 5. E aí, será que vai dar bingo hoje? Vamos lá para a última foto da brincadeira, você prefere essa foto aqui, a foto 7 ou a foto 8? Tic-tac, tic-tac, aproveitando o tempo mais rápido possível aqui, eu vou arriscar, né, falar que você talvez prefere a foto de número 7, agora, olha só, eu não sei se eu acertei no seu caso, eu vou supor que sim, mas o fato é o seguinte, existe uma explicação lógica, porque 95% das pessoas, pelo menos, gostam mais dessas fotos aqui, a foto 4, a 2, a 7 e a 5, ao invés dessas aqui. E agora, veja, são fotos capturadas com o mesmo equipamento, no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma situação, porém, teve uma diferença crucial entre elas, e essa diferença, né, que justificou uma foto ser melhor do que a outra, você preferir ela, não é sorte, tá bom? Não é equipamento fotográfico de outro mundo, aquela coisa complexa, que você tem que ter lente cara, tem que ter tripé caro, tem que ter um milhão de acessórios, não, não foi isso, o fator de diferença entre as duas fotos, porque foi no mesmo dia, na mesma situação, com o mesmo equipamento, e por último, não, não tem nada a ver com mágica, tá? O que faz diferença real, o que impactou mais aquelas fotos que vocês preferiram, é o que você vai ver aqui, junto comigo hoje, nessa aula, beleza? Mas tudo bem, entendi o que você está falando aí, Ricardo, cara da foto, beleza, mas quem é você para estar aqui hoje? Por que você está numa posição de querer me ensinar alguma coisa, né? Tudo bem, entenda um questionamento legítimo do seu lado, então vamos lá, rapidamente aqui, eu sou o Ricardo Polesso, essa pessoa que você está vendo aí, eu estou no Instagram, Ricardo Polesso, se você não me segue ainda, e eu sou o fundador do Cara da Foto, eu e meu irmão fundamos o Cara da Foto em 2012, e hoje é o maior site de fotografia de viagens e paisagens de todo o mundo, o que nos motivou a fundar o Cara da Foto, é mudar a forma como se ensina fotografia no Brasil, tá? Na nossa época, era uma coisa muito técnica, um papo 100% ancorado em equipamento, que tinha que estudar pra caramba, que tinha que investir aí dezenas de milhares de reais em equipamentos caros, para poder começar a fotografar, né? A gente teve que bater a cabeça na parede por mais de 10 anos, para aprender fotografia de vez, e nós vimos que não é esse o caso, você pode aprender fotografia em menos tempo, de forma muito mais eficiente e eficaz, e é por isso que nós criamos o Cara da Foto em 2012, e continuamos na ativa até hoje, tá? Essas aqui são as nossas mídias sociais, no Instagram, o meu perfil pessoal também, tem o Cara da Foto oficial, o Ricardo Polesso, que é o meu perfil pessoal aqui, e no YouTube também nós temos aqui uma legião de seguidores fiéis, quase 361 mil inscritos, e quase 3.5 milhões de visualizações, ok, pessoal? São vídeos 100% gratuitos, 100% focados em educar e ensinar fotografia, então, em se tratando de um canal de educação, isso aqui é o marco histórico, e nós temos bastante orgulho disso aqui, tá bom? Bom, seguindo em frente, bom, um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho muito mais que 10 anos de prática, eu adoro viajar, explorar o mundo, então, eu atualmente moro no Canadá, mas eu já estive fisicamente nos cinco continentes, morei em vários países também, conheci, explorei mais de 35 países nesse globo também, e quero explorar muito mais assim que eu puder viajar de volta, tá? E eu tenho aí o privilégio de ter ensinado fotografia já para quase 50 mil alunos do mundo inteiro através dos meus cursos de fotografias, tá? Esses alunos são pessoas, ó, iniciantes, profissionais também, entusiastas, pessoas que foram, inclusive, premiadas, tá? Centenas de fotos premiadas, não só aqui no Brasil da Photoshop, mas em diversos torneios, festivais, concursos, galerias do mundo inteiro, tá bom? Como eu já falei, foram, inclusive, publicados em exposições próprias e em livros também, tá? Sem falar, né, em alunos que foram destacados já na Canon, na National Geographic, no G1, no Canon PX, nas principais mídias do mundo. Então, é um enorme prazer aqui poder vir falar com vocês hoje um pouquinho do que essa turma toda viu também, tá bom? E, claro, eu sou autor do livro Best Seller, junto com o meu irmão, né, Rodrigo Polesso, Ricardo Polesso, nós escrevemos aqui o livro Cara da Foto, que diz aqui embaixo, ó, esse é um guia não tradicional para se capturar fotos espetaculares como qualquer equipamento, um livro que imediatamente se conectou com muitas pessoas e foi, como eu falei, um best seller imediato, as pessoas mandando para a gente selfie com prazer gigantesco ver essas fotos aqui, realmente mudaram a minha vida, esse tipo de feedback positivo. E nós fizemos no evento de lançamento desse curso algumas notícias de autógrafo, né, na FENAC em São Paulo e no Rio de Janeiro, isso em 2017, e você pode ver aí que as salas ficaram lotadas para ver lá, para a gente poder autografar o livro, bater fotos com as pessoas, apresentar um pouquinho do conteúdo do livro e também ensinar fotografia lá numa pegada mais na prática também, né? E depois, como eu falei, ao longo de mais de 10 anos ensinando fotografia e mais 10 para aprender fotografia, antes disso, eu pude capturar algumas fotos que eu mergulho bastante, você está vendo algumas delas aí, fotos que são bastante populares hoje em dia, conhecidas, fotos que eu mergulho muito, tá? De momentos incríveis, momentos simples como esse aqui, uma águia voando, eu consegui clicar no momento certo, na posição certa, exatamente como eu queria. Essa outra foto bastante conhecida minha aqui lá de Kyoto, no Japão, essa aqui eu adoro, eu uso ela nas minhas aulas para exemplificar aqui a harmonia, simetria também. Essa outra eu gosto muito, fotografia no Vale da Morte, nos Estados Unidos, eu adoro aqui essa brincadeira de luz, sombra, as linhas guias, todas as formas aqui, a sombra sensacional, adoro essa foto. Essas três aqui, na vizinha aqui da minha cidade, Naegra Falls, né? As cataradas de Naegra, capturadas aqui no inverno, uma cena que eu nunca vou me esquecer, não só por estar com os dedos congelados até hoje, sinceramente, mas porque foi realmente um momento histórico, épico. Inclusive, essa foto aqui foi destaque no jornal alemão, inclusive, eu cedi ela para aparecer numa reportagem do canal RTE, que é um dos maiores da Europa também, e cedi essa foto para aparecer lá. Esse retrato, para mim, ele é especial, eu pude fazer um, ou conversar com esse senhor aqui, enquanto ele estava saindo, né, para ir no trabalho dele, nesse jardim de arroz aqui, jardim de arroz não, qualquer palavra, nessa plantação de arroz, para começar a jornada dele, eu parei, encontrei ele, bati foto, ele adorou a foto também. Então, consigo fazer os retratos que eu quero fazer também, retratos dessa pessoa, por exemplo, aqui lá no Egito, e esse outro cidadão no mercadinho, lá na Tailândia, se eu me lembro bem, esse vendedor de churrasquinho lá em Tóquio, no Japão, fotos de lugares incríveis, como eu falei, fotos que me fazem lembrar daquela experiência toda, eu vivo novamente aquele momento quando eu vejo as minhas fotos hoje em dia, esse momento incrível na Meslândia também, em Xangai, aqui em Toronto, esses dois macaquinhos lá do, acho que é Jigokudani National Park, lá em Matsumoto, no Japão. Enfim, eu podia ficar mostrando um monte de fotos aqui, mas o foco dessa apresentação é passar para vocês conhecimento útil, para que vocês coloquem na prática, no próximo clique, quem sabe, ganhem concursos também, tá? E antes disso, eu quero valorizar novamente aqui, essa colaboração inédita aqui, entre o Cara da Foto e o Brasília Foto Show, o Edu comentou que nós somos convidados aí, a participar do corpo de júri da categoria Natureza, o que nós com certeza faremos com o maior orgulho, eu vou ficar bem feliz avaliando as fotos lá, podendo contribuir um pouquinho, e mais no final da apresentação, eu vou contar para vocês também, quais seriam algumas condições especiais, extras que nós aqui cedemos para o festival, com o maior orgulho e prazer, tá bom? Então, como prometido, hoje você vai ver nessa apresentação, como triplicar suas chances de ter fotos premiadas. Então, olha só, pessoal, fotos campeãs, fotos premiadas, tipicamente, elas são premiadas por terem um equilíbrio de vários fatores, tá? Dentre esses fatores, a técnica usada pelo fotógrafo faz muita diferença, o momento fotografado, a competência técnica e artística da pessoa por trás da foto, claro, a beleza do lugar, do sujeito que você fotografou, do momento, né, vivenciado faz toda a diferença, a criatividade que a pessoa usou para enquadrar, digamos, o elemento, para poder extrair, né, a beleza máxima do lugar também, isso tudo faz diferença. Não só isso, mas também a história por trás da foto, o que aquela foto conta, qual que é a história, qual que é a mensagem dela, e por último, qual que é a emoção que aquela foto transmite, né? Então, você pode entender que uma foto verdadeiramente campeã, sensacional, ela é um equilíbrio de vários fatores, dentre eles, esses aqui, tá certo? Mas, basicamente, o fato é, fotos campeãs, fotos premiadas, são fotos que têm impacto, e uma das formas que você pode usar para injetar impacto nas suas fotos, essa aqui é uma das formas campeãs, as mais fáceis de se usar, e a que vai dar o maior retorno para você, é através da composição fotográfica, tá? Olha só, uma foto verdadeiramente sensacional, começa a ser feita, muito antes de você apertar o botão, fato, tá? Antes mesmo de você pegar a sua câmera em mãos, e digo mais, essa etapa da composição fotográfica, é o primeiro momento, onde você, fotógrafo, pode garantir, né? Fotos de maior impacto, somente através do enquadramento estratégico, só o enquadramento estratégico, pode fazer com que você tenha uma foto, muito, muito mais impactante, se você fizer de forma estratégica da sua cena, tá bom? Por exemplo, nós vimos na abertura da aula, que essas quatro fotos aqui, enquanto bastante bonitas, ficam realmente muito aquém, comparadas com essas outras fotos aqui, que de novo, são do mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo lugar, a única variação foi, a variação principal, aliás, é a composição fotográfica que eu usei, que justificou aqui, porque que essa leva de fotos finais aqui, fica realmente muito mais impactante, tá certo? E olha só, para você entender como usar a composição fotográfica na prática, você pode usar aquilo que eu chamo de fórmulas da beleza, sabe fórmula matemática? Pois é, a mesma coisa basicamente, tá? Então assim, existem padrões harmônicos, que você pode usar para enquadrar suas fotos, e ter imagens mais agradáveis, mais harmônicas, impactantes, né? Aos olhos humanos, tá? Muitas vezes, esse impacto extra, ele acontece no nível subconsciente, sem mesmo que a pessoa saiba que ela está sendo lá, hackeada pela foto, a foto vai se conectar melhor com ela, porque você usou de padrões harmônicos, padrões confirmados, e que já foram testados já há séculos, tá? Dentro desses padrões, por exemplo, nós temos aqui, a golden ratio, proporções áureas, linhas guias, simetria, como a outra que eu uso e ensino bastante, fechar o frame, isolar a tensão, contraste, emoção, dentre outros, tá? Esse tipo de coisa, pessoal, não é uma coisa que você consegue fugir, tá? Muitos desses padrões harmônicos, essas proporções, estão presentes, tá? No cosmos, na natureza, na nossa fisiologia humana, o mundo parece que funciona, respeitando, algum desses padrões, que nós, né? Humanos, bastante inteligentes, rachamos a cabeça, ao longo de milênios, para decifrar, e hoje em dia, a gente consegue entender por que algumas coisas são mais bonitas do que outras, certo? E não é à toa, tá? Que a gente usa na fotografia, porque muitas marcas também usam na criação das logos deles, e isso aqui, você acha que é o acaso? Por exemplo, aqui o Google, usou a proporção áurea, Twitter, Pepsi, Toyota, e assim por diante, tá? Não só isso aí, mas também, grandes feitos, né? Da nossa espécie, ao longo dos séculos, e milênios, também são ancorados em padrões, em proporções, que são comprovadamente mais harmônicas, e vão entregar para você um resultado melhor, nesse caso aqui, vocês podem ver as pirâmides do Egito, e assim por diante, tá bom? Agora, essa aula aqui é bastante curta, eu adoraria entrar mais em detalhe aqui, de todos os melhores padrões que você pode usar, porém, eu vou focar só em um deles, aquele que eu acho que é mais poderoso, e eu recomendo que você teste, né? na prática, na sua próxima foto também. Então, eu vou focar, como eu falei, na proporção áurea, na golden ratio, então, entenda, ó, se você olhar a régua dos terços, e você olhar a golden ratio, você pode achar que é a mesma coisa, mas não, atenção, ela se parece um pouquinho, especialmente aqui, se você considerar os quadrantes, porém, a golden ratio é a mais poderosa, e você vai ver aqui para frente, são técnicas diferentes, certo? Então, para você aplicar a proporção áurea, na prática, você tem basicamente, três principais formas, você pode usar aqui, as linhas e pontos de intersecção, você pode usar os quadrantes, da proporção também, ou a famosa espiral dourada, e eu vou te mostrar na prática, como é que funciona. Então, começando pelo primeiro método, você pode usar, ó, as linhas e pontos de intersecção, e para você fazer isso, basicamente, você tem que posicionar, sob alguma, né, das linhas ou pontos de intersecção, aquilo que for o foco, o foco principal da sua foto, então, o foco principal da foto, aqui, com certeza, é essa águia, essa ball eagle, então, eu coloquei ela, nesse cantinho aqui, durante a catura, e eu garantia que é uma foto, ancorada nas proporções áureas, uma foto que não foi ao acaso, que ficou bem impactante, e que eu gosto muito, hoje em dia, as pessoas também, aparentam gostar bastante também. Seguindo em frente, essa outra foto, aqui lá da Tailândia, ela vai simplificar para você, como que você pode usar, as proporções áureas, através dos quadrantes, dessa proporção. Então, você pode distribuir, estrategicamente, usando estes quadrantes aqui, perceba como que, esse pico maior, está em cima desta linha, a divisão dos caiaques, está nesse quadrante, essa área de respiro, está no outro quadrante, e aqui você tem o horizonte, preenchendo o quadrante inferior, e aqui o horizonte, o céu preenchendo, a grande maioria de cima, né? Esse é um método, um pouquinho mais avançado, de você usar, a proporção áurea, porém, é um método, bastante poderoso também, e eu acho que, pode ter mostrado para você, aqui na prática, como que isso pode ser aplicado, também, na sua realidade, certo? E finalizando aqui, a espiral dourada, que é de longe, a mais poderosa, mas também, talvez um pouquinho mais complicada, de se usar, onde você pode, traçar um padrão harmônico, que vai conduzir os olhos das pessoas, conforme, o elemento principal, até os elementos coadjuvantes, da foto, vamos dizer assim, assim, então, você pode ver o olho do macaquinho, aqui, exatamente no começo da espiral, e depois, aqui, os troncos, todo o restante da foto, seguindo aqui, de forma distribuída, seguindo aqui, essa linha, essa espiral dourada, né? Não só essas fotos, que eu te mostrei, mas essas outras minhas, que você vai ver aqui, estão 100% ancoradas, na proporção áurea, você pode ver aqui, por exemplo, que esse, esse aqui, era um barco, lá, em Amsterdã, que passou aqui embaixo, da ponte que eu estava, e da outra, e eu fiz uma longa exposição, e eu coloquei a posição do rastro, aqui, exatamente nessa linha, da esquerda, da proporção áurea, nessa outra foto aqui, a altura do horizonte, também, onde eu coloquei a linha, do horizonte inferior, em cima da linha, da golden ratio, essas outras fotos minhas, também, eu posicionei conforme, a golden ratio, essa raposinha, com certeza, esse farol aqui, é farol não, essa casa, lá em Vick, na Islândia, esse belíssimo macaquinho, também, tudo, foto que eu fiz, escorando aqui, ancorando, melhor dizendo, em proporções harmônicas, dentre elas, a que eu mostrei para você, aqui agora, a proporção áurea, a golden ratio, tudo bem? Agora, muito importante, tá pessoal, fotografia é arte, e conceitos de certo ou errado, não se aplicam, bem como conceitos de regra, você não pode olhar para um quadro, olhar para uma foto, e falar, bom, essa foto está certa, aquela foto está errada, aquele pintor está certo, aquele fotógrafo está errado, e isso aí não se aplica na arte, tudo bem? Dito isso, te parece uma boa ideia, tirar proveito desses padrões harmônicos, regrinhas, vamos dizer assim, que são comprovadas e usadas as mais variadas fórmulas, já há séculos, pela nossa espécie, você acha que é uma boa tirar proveito na fotografia também? Sim ou não? Seguindo em frente, então, nessa aula aqui, nós passamos voando, por somente um desses mais poderosos padrões, que eu conheço, ensino e uso e recomendo, mas eu espero que, por mais que tenha sido bastante corrido aqui, que você tenha de alguma forma, absorvido alguma coisa útil para a sua prática, e mais para frente aqui, eu vou contar para você, como você pode aprender mais sobre isso, e muito mais, se você tiver interesse junto comigo. Agora, o que eu posso garantir para você, é que se você aplicar na prática, essa questão de composição fotográfica, você vai pelo menos duplicar, as suas chances de ter fotos campeãs, vai por mim, teste e veja você mesmo, está certo? Então, olha só, nesse momento aqui, nós estamos em 50% da aula, e eu estou correndo para caramba, aqui o tempo está curto, eu espero que esteja sendo útil para você, então, se você acha que está valendo a pena até agora, por favor, comente para mim aqui do lado, eu estou vendo que tem bastante gente engajada aqui, o Vivaldo, o Vitor, a Mara, a Carol, o Fran, o Vitor novamente, o Gabriel, tem bastante gente participando, então, quem chegou até agora aqui, espero que tenha sido útil, mas tem a outra metade ainda, pessoal, e eu sei que o tempo está curto, então, eu vou socar o pé fundo aqui no acelerador, eu vou passar para frente, porque agora eu quero mostrar para vocês a outra metade da laranja, a outra coisa que você pode colocar na prática, e aumentar, duplicar, triplicar a sua chance de ser também premiado em festivais, e ter aquelas fotos que vão te encher de orgulho também, eu não sei se você busca ganhar torneios, ganhar estatuetas, ser uma pessoa famosa, como você viu aqui, múltiplas vezes já na sua live de hoje, ou se você simplesmente quer aprender fotografia, quer poder garantir aquelas fotos que você possa mostrar na rua, para os seus amigos, para as suas famílias, e você vai ficar aí orgulhoso, vai inspirar as pessoas também, então, olha só, eu vou agora compartilhar a tela, eu vou abrir o Photoshop, depois eu vou abrir o Lightroom, para a gente poder ver como que funciona, essa questão aqui da edição, e eu estou vendo o pessoal no chat aqui, dizendo que está muito bom, obrigado, fico feliz, quase 90 pessoas aqui ao vivo, nesse sabadão, falando de fotografia, que legal pessoal, vamos lá então, eu vou abrir aqui primeiro, deixa eu parar a apresentação aqui, eu vou abrir primeiro o Photoshop, então, olha só pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, duas fotos de duas situações diferentes, aliás, múltiplas fotos de duas situações diferentes, nesse caso aqui, eu estava no Bryce National Park, nos Estados Unidos, e eu estava presenciando, esse nascer do sol incrível, eu falei, cara, eu vou ter que fotografar isso aqui, nem que seja a última coisa que eu faço da minha vida, né, então, eu fui lá, fotometrei tudo, fiz a foto, e ela saiu desse jeito, acontece que eu tinha visto, muito mais cores no céu, do que a minha foto caturou, e outra, isso aqui está muito escuro, então, eu fui lá, reconfigurei meu equipamento, e fiz essa outra foto aqui, pô, agora sim, ficou bonita, que a parte de baixo, mais clara, está se aproximando, aquilo que os meus olhos viram, porém, eu não posso usar essa foto ainda, porque olha aqui, está tudo branco, aquelas cores que eu tinha no sol, sumiram, não estão mais aqui, aí eu pensei, não, tudo bem, eu vou ter que então, sub-expor, eu vou ter que fazer uma foto ainda mais escura, daí eu fui lá, e fiz outra foto, olha que bonita, o céu está incrível, né, porém, isso aqui está parecendo o que? Não sei, podia ter alguém dançando, ula ula aqui embaixo, podia estar rolando um luau aqui, ninguém vai saber o que está acontecendo, porque está breu total, não é? Então, em nenhuma das minhas tentativas, eu consegui caturar a luz perfeita dessa cena, então, é aí, está uma das situações onde você precisa usar da edição do pós-processamento da sua foto, para equilibrar a luz, para chegar naquele resultado que se pareça mais com aquilo que você viu, com aquilo que os seus olhos viram, porém, o seu equipamento não foi capaz de capturar, né? Então, eu fiz isso, misturei aqui as três exposições manualmente, e cheguei nesse resultado, agora sim, está muito mais próximo do que eu vi naquele momento, porém, o horizonte ficou distorcido para caramba, por causa da lente que eu usei, então, eu fui além, corrigi aqui a distorção, e dei uma pitadinha extra aqui de cores, contraste, e cheguei nessa foto, a versão final dela, então, diga para mim, entre essa versão aqui, e essa outra aqui, quase não tem comparação, né? Realmente, é água e vinho, isso aqui não era o que os meus olhos viram, nem isso aqui, muito menos isso aqui, os meus olhos viam isso aqui lá na hora, e é o meu papel como fotógrafo, garantir que as minhas fotos representem aquilo que eu vi, certo? E eu fiz tudo aqui na etapa da edição fotográfica. Mais um exemplo aqui para mostrar para vocês, na real mesmo, como é que acontece, tá? Esse lugar incrível, lá no Glacier National Park, nos Estados Unidos novamente, eu cheguei lá, né? Um pôr do sol incrível, eu consegui ver alguns fachos de luz passando aqui por, entre esses dois picos, iluminando essa fachada, um lugar realmente bonito, então fui lá e fiz a foto, e saiu desse jeito, porém, novamente, pessoal, o que são isso aqui, São silhuetas, tá muito escuro, mal dá para aproveitar qualquer coisa aqui de baixo, né? Então, fiz uma outra foto, reconfigurando, e pronto, consegui recuperar a parte de baixo aqui, porém, o céu ficou lavado, 100% sem vida, 100% sem cor, sem impacto nenhum, então só me restava fazer o quê? Uma outra foto mais escura, né? Eu fui lá e tentei novamente, e tudo bem, o céu tá bonito, tá dramático, tá impactante, porém, o primeiro plano podia estar novamente rolando um luau aqui, né? Uma dancinha ola-ula, que ninguém ia saber, porque tá tudo escuro, tá invisível, então, é o meu papel equilibrar tudo isso, para chegar na foto final, que represente aquilo que eu vi, que era isto aqui, então, de novo, olha só, o antes e o depois, o antes e o depois, realmente incomparável, isso aqui é o que os meus olhos viram, isso aqui é o que o meu equipamento tentou fazer, para mim, conforme as configurações que eu fiz, eu poderia, se eu quisesse ter colocado no filtro graduado aqui, com certeza, acessórios físicos lá na hora, porém, eu posso fazer tudo do conforto aqui, do meu escritório, do meu estúdio, e chegar nesse resultado aqui, não importa a foto original que eu tiver, né? Muito importante, tá, eu não vou abrir aqui as questões técnicas, de como que você deveria expor as suas fotos, configurar, porque não vai ter tempo, porém, eu queria mostrar para vocês aqui, a diferença real, que uma edição bem feita pode fazer, tudo bem? E agora, eu vou mostrar aqui no Lightroom, alguns exemplos, de como que você pode editar também, rapidamente as suas fotos, porque eu, apesar de ter feito uma apresentação recheada, aqui de exemplos reais, que nada adianta você ver, né, e não colocar na prática, então, eu vou te mostrar alguns truques rápidos aqui, para que você coloque na prática também, mas primeiro, mais alguns resultados de antes, e depois, para que você tatue realmente na cabeça, a diferença prática, então, essa minha foto aqui, lá na Itália, olha o antes e o depois, realmente, está numa outra liga, uma foto que, isso aqui era o que eu vi, isso aqui não era o que eu vi, tá bom? Então, eu editei a foto, ela ficou desse jeito, realmente, muito mais impactante, mais um exemplo aqui, você viu essa foto na apresentação, já, aqui, em Allegra Falls, no Canadá, ela saiu assim na minha câmera, eu fui lá, recuperei contraste, recuperei cor, injetei impacto, cheguei nessa versão aí, muitíssimo mais impactante, mais um exemplo aqui, no mesmo dia, inclusive, um pouquinho diferente a composição, obviamente, o antes e o depois, uma foto aqui, talvez essa seja uma das minhas favoritas, entre todas, eu acho, adoro essa foto, porque foi uma combinação de elementos muito improváveis, né, olha só, totalmente congelado, aqui o primeiro plano, aqui você tem as cataratas de Allegra Falls, em longa exposição, e esse, essa nuvem, bem dizer, esse arco aqui, apontando para a lua aqui em cima, foi realmente um momento mágico, que convenhamos, essa foto aqui não foi capaz de caturar, mas essa aqui, com certeza foi, né, seguindo em frente aqui, mais uma foto inusitada, eu cruzei com essa cobrinha, no meio de uma trilha por aqui, fiz a foto, mas sério, não ficou nem de longe tão impactante, quanto essa versão final aqui, concordam? Mais um exemplo aqui, essa trilha, né, matinal, que nós fizemos, acho que seis, sete horas da manhã, por aqui na região, estava chovendo, estava frio, nós pulamos a cama, e tivemos a ótima ideia, de caminhar na chuva, quem nunca, pessoal, quem nunca pulou da cama, para fazer aquilo que mais gosta, no meu caso, está no meio da natureza, e fotografar ao mesmo tempo, adoro isso, porém a foto não ficou, com aquela pegada que eu queria, agora a edição final que eu fiz aqui, injetou aquele drama que eu vi, que eu acho que aquela cena podia transmitir, através desta foto, certo? E agora, o retrato que você viu também, ele saiu assim na minha câmera, perfeitamente exposto, tudo mais, mas está faltando alguma coisa, e eu fiz o impacto final aqui, na edição, chegando nesse retrato, que transmite muito mais emoção, tem mais cores, tem profundidade, é um retrato que conta melhor aqui, a história aos meus olhos, tá bom? E agora, dessas três fotos aqui, você vai ver aquilo que eu mostrei para vocês, lá no Photoshop, agora traz a minha tentativa, de expor corretamente essa cena, né? Então, isso aqui foi lá em Bali, na Indonésia, você pode ver aqui, aqui, está muito bonito a nova exposição, aqui, na água, porém, o céu está brancaço, está brancaço, e a ilha continua escura, o que eu podia fazer? Cariar mais ainda? Eu tentei cariar mais ainda, tudo bem, ficou legal aqui também, mas o céu ficou lavado, mais lavado ainda, um pixel estourado, branco morto, estourado, que a gente fala, né? E a ilha continua um pouquinho escura aqui, sinceramente, tá? Então, eu fiz uma foto mais escura, tentando pegar aqui, o que o sol, o que restava da cor do sol, o poente ali, porém, a foto ficou bastante escura, né? Então, dessas três fotos, eu vou editar, esta mais escura, que é uma dica extra, tá? Para fotografia de viagem, e paisagem, se você te fotografar um pouquinho mais para o escuro do que para o claro, você vai poder ir mais longe na edição, tudo bem? Vou te provar aqui, vou abrir essa foto aqui, a gente abrir aqui, aqui do ladinho, é a foto 100% raw, 100% original, se eu tentar recuperar, tá bem lento, por causa da transmissão, vamos ver se eu consigo, se eu puxar para baixo, vamos ver, deixa eu abrir aqui, eu mordo, um pouquinho, se eu puxar para baixo aqui, vocês estão vendo que o céu, não ganha cor de jeito nenhum, tá vendo? Ele continua cinza, sem cor nenhuma, tá um céu morto, um céu sem graça, agora, se eu vir aqui, nessa foto mais escura, no Lightroom, deixa eu fixar aqui a barra lateral, pronto, inclusive pessoal, eu estou aqui, na aba de revelação, do Adobe Lightroom, tá bom? Se vocês não conhecem, ainda fica mais do que recomendado, o Lightroom e o Photoshop, são as duas principais ferramentas de fotografia, e os melhores fotógrafos do mundo usam, então fica para você, jogando limpo, por que eu uso, é porque o negócio é bem poderoso, hoje em dia é bastante acessível, e eu acho que todo fotógrafo pode se beneficiar, tá bom? Então, olha só, se nessa foto aqui, mais clara, tentei recuperar, que o céu não rolou, nessa outra aqui, olha o que acontece, se eu pegar e puxar, na guia de revelação, aqui nos ajustes básicos, e eu puxar para baixo, os realces, olha a cor aparecendo ali, né? E agora, mas ficou bastante escura, Ricardo, concordo? Para isso, eu posso vir aqui, abrir as sombras, então, eu posso pegar, colocar um pouquinho de brancos, por que não? Tirar um pouquinho de pretos aqui, tá ficando melhor a foto já, hein? E para finalizar, talvez rapidamente, eu posso pegar, ó, um filtro graduado, aqui em cima, um filtro radial, e jogar ele aqui, ó, jogar ele bem aqui no cantinho, deixa eu tirar tudo, vindo aqui em efeito, eu posso aquecer aquela cor, porque era um dia lindo, um pôr do sol lindo, empatante, e a minha foto não consigo capturar, mas aqui eu consigo recriar, muito facilmente, aquela cena incrível, que os meus olhos viram, me fizeram fotografar no começo de conversa, né? Então, eu posso fazer isso, talvez, bem rapidamente, tá, pessoal, sem ensaiar muito, só para que vocês peguem bem a ideia. Então, dá uma olhada aqui, ó, na foto original, e como que ela ficou depois. Então, o antes e o depois, o antes e o depois, sinceramente, aqui, em quatro ajustes, né? Vocês viram aqui, ó, posso até fazer mais rápido, inclusive, posso puxar, redefinir, realças para baixo, sombra para cima, brancos tipo aqui, pretos tipo aqui, já está mais que bom, posso aquecer um pouquinho a foto, mais ainda, e jogar um filtro graduado aqui, para que eu controle a foto de forma mais especializada, nesse canto aqui, talvez, tipo aqui, assim, desembaçando aqui, e talvez puxando um pouquinho mais baixas cores. Vocês estão vendo que isso aqui é brincadeira, né? Vocês podem passar horas e horas editando as suas fotos, ou vocês podem editar tão rapidamente como eu fiz aqui, o que importa é que o resultado é real. antes e depois, antes e o depois. Com isso aqui, deixa eu voltar para a apresentação, voltar para cá, estamos quase na alta, pessoal. Então, eu queria perguntar para vocês aqui, como seria para você ter fotos como essas aqui, fotos de alunos meus que conquistaram, não só medalhas, estatuetas, capa de livro aqui no Festival do Brasil da Foto Show, mas também ao redor do mundo, saindo na National Geographic, saindo na ND Awards, na Foto Nature, inclusive, essa foto aqui, é de uma pessoa que não era aluno nosso, eu abri um concurso de fotografia em 2018, ou 2019, eu acho, e esse concurso ficou aberto por três dias, tá bom? Nesses três dias, chegaram cinco mil fotos candidatas, e foi o meu maior prazer, dar aqui a vitória para, eu me esqueci o nome da pessoa que fez esse retrato aqui, um retrato muito simples, né, pessoal? só mais uma foto incrivelmente impactante, por causa aqui da edição que ele fez, e do enquadramento da composição fotográfica, então, ele levou aí o título, né, de campeão do primeiro concurso de fotografia do Cara da Foto, foi premiado pelos cursos, inclusive, ele recebeu uma menção honrosa da prefeitura da cidade dele, por ter conquistado esse festival aí, que foi tão concorrido, né? Mas, então, eu queria saber de vocês, perguntem, questionem-se, né, como seria para você fazer esse tipo de foto, aquela foto que te enche de orgulho, aquelas fotos que podem fazer você passar, né, emoção para frente, inspirar as pessoas, ganhar concursos, talvez, virar pessoa famosa, enfim, como é que seria para você, né? E agora, assim, ó, para ir finalizando a aula, o que eu posso afirmar para você, é que combinando, tá, o pós-processamento e a composição fotográfica, você pode, com certeza, no mínimo triplicar a sua chance de ter fotos premiadas, fotos campeãs também, ok? E com isso, então, eu fico para vocês o meu muito obrigado, quem quiser aprender mais comigo, eu estou no Instagram, ó, Ricardo Colesso, é o meu perfil pessoal, vocês vão estar muito bem convidados a me seguir por lá, eu faço vídeos curtos com dicas, mostro bastante fotos, compartilho aquele tipo de coisa que eu acho que pode ajudar você a se tornar o melhor fotógrafo que você pode ser, a melhor fotógrafa que você pode ser, também, de um jeito, como eu sempre falo, na lata, e sem papas na língua, muito obrigado novamente aqui pelo convite, pessoal do BPS, desejo para vocês todo o sucesso que vocês merecem, esse festival aqui mudou a vida de tanta gente já, eu tenho visto depoimentos de alunos, na comunidade inteira, então, eu tenho o maior orgulho e privilégio de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho de informação com vocês aqui, espero que quem assistiu aqui, ó, 88 pessoas ao vivo, tem bastante gente interagindo, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo convite ao BPS, e vamos que vamos, né, boa sorte para todos, boa noite, bom sábado. Obrigada, eu só tenho uma coisa para falar para o cara, esse cara sou meu, gente, muito obrigada, viu, você, e também os apoiadores, né, do Canon, Cara da Foto, com o querido Ricardo, que estava conosco até agora, queria pontuar, que eu acho que eu não falei, que os primeiros colocados de cada categoria, vão ganhar um curso do cara da foto, isso mesmo, bacana, então, é mais premiação, tá certo? Gente, acessa o nosso site, vai estar todo o regulamento lá, o que você pode, o que não pode, o que você tem direito, então acessa lá, www.brasiliafoto.com.br Obrigada, meninos, obrigado a você, fiquem com Deus, até a próxima, até logo, tchau, tchau, Tchau,